Na esperança de acabar com os protestos populares, as autoridades do Egito terão detido pelo menos duas dezenas de figuras do principal partido da oposição. Entre elas, cinco antigos deputados e outros tantos membros da Comissão Política da Irmandade Musulmana. A formação anunciou que vai participar na manifestação desta sexta-feira e que o povo não vai ceder. Os protestos vão continuar até o regime responder às verdadeiras exigências. A decoração não vai salvar nada. E esta foi a sétima vítima mortal desde o início dos protestos. Mohamed Atef, um jovem de 22 anos, foi atingido por uma bala na cabeça durante um tiroteio na cidade de Sheikh Zohaid, na região do Sinai. Cairo e Ismailia foram também palco de confrontos entre manifestantes e forças da ordem. O mesmo se passou em Suez. O governo declarou ter feito 500 detenções. Uma União Independente de Advogados dá conta de mais de mil.